Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada referências científicas. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o periódico científico, o documento científico aqui intitulado Revista da Universidade de São Paulo. É um documento do tipo periódico científico no qual são coligidos, reunidos e compilados alguns artigos científicos e esta edição especial trata sobre o Ano Internacional da Física. Aqui está, Ano Internacional da Física, Revista da Universidade de São Paulo, dedicada aqui na sua edição de junho, julho, agosto de 2005, dedicada a tratar, a comemorar e celebrar o Ano Internacional da Física, pois nesse ano de 2005 foi comemorado os 100 anos de apresentação do artigo que introduziu, no qual está introduzido ou fora introduzido a teoria da relatividade restrita ou especial de Einstein, pois Einstein em 1915 apresentou a teoria da relatividade geral de Einstein para espaço-tempo curvo, espaço-tempo contínuo plano de quatro dimensões curvo e apresentara para a comunidade científica em 1905 a teoria da relatividade especial de Einstein para espaço-tempo contínuo, plano de quatro dimensões, conhecido como espaço-tempo de Minkowski. Muito bem, aqui está. Vamos verificar aqui o Ano Internacional da Física, o Editorial e os artigos, aqui os textos apresentados com seus respectivos autores, Professor Elcio Abdala, O Ano da Física, 100 Anos de Física Moderna, Professor José Israel Vargas, 2005, O Ano Internacional da Física. Ainda o Professor Alberto Saar, A Unificação das Interações da Natureza, O Projeto Inacabado de Einstein, George Emanuel Abraham Matsas, Professor do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista, de FTUNESP, responsável pelo artigo intitulado Relatividade Geral, o Professor Caldeira, responsável pelo artigo intitulado O que é a mecânica quântica? Uma pergunta como título do artigo. Também o ilustre professor Silvio Salinas, com o artigo intitulado Einstein, o atomismo e a teoria do movimento browniano. O artigo intitulado Einstein, a dança dos grãos de pólen, de responsabilidade de Humberto França e Gerson Gomes. Ainda o artigo intitulado Partículas, Aceleradores e Detectores, de autoria de Ronaldo Schellard. Física nuclear, conteúdo, contatos imediatos e a aura, de autoria do ilustre professor Toledo Pisa. Também o artigo cujo título é Rumos da Física nuclear, de autoria da ilustre professora Alinka Lepne Sisli. O artigo intitulado Combate ao Câncer ganha novas técnicas, dois pontos, a física nuclear e o tratamento de tumores, de autoria de Marie Salé Roussain e Patrícia Rebelo. O artigo de autoria do professor Aldoberto Fásio, intitulado Um Nano da Nano. Eis o título, Um Nano da Nano. O artigo intitulado Existem mais estados entre o sólido e o líquido do que supõe a nossa vanfilosofia, dois pontos, os cristais líquidos. Trata-se de uma afirmação. Existem mais estados entre o sólido e o líquido do que supõe a nossa vanfilosofia, dois pontos, os cristais líquidos, de autoria de Antônio Martins Neto. E do autor, do professor Koberle, aqui nós temos Física biológica, o duto óptico da mosca. Ainda o artigo intitulado As visões de um cientista exato sobre os problemas da Universidade de São Paulo, de Walter Frezinski. Também o artigo intitulado Físicos em tempo de guerra, de Bert Schirr, ou Schirr. Aqui César Lattes, físico brasileiro, de autoria da Luz Professor Amélia Império Hamburger. Também textos intitulados O Mediterrâneo da América Latina, A Amazônia na Visão de Euclides da Cunha, de Willy Bowley. Ira e Amor de Manoelzão, de José de Paula Ramos Júnior. Ainda a Riovaldo José Vidal, responsável pelo texto intitulado Duas Narrativas de Cáfrica. Também a literatura com missão, o controle ficcional em O Mundo Alucinante de Reinaldo Arenas. Esse texto de autoria de Diana Klinger. Também Modernidade Líquida, Comunicação Concentrada, de autoria de Caio Túlio Costa e de autoria de Maria de Lourdes Moter. Temos o texto intitulado Telenovela, dois pontos do analfabetismo visual A Alfabetização pela Palavra. Um arquivo aqui de autoria de Raimond Williams, Base e Superestrutura na Teoria Cultural Marxista. E livros aqui editados por ocasião desta edição especial, desta edição comemorativa. Nós temos Espetáculo da Fé, de autoria de Claudirene Bandini e Luciane Cristina de Oliveira. Aqui está Revista da Universidade de São Paulo, edição junho, julho e agosto de 2005, comemorativa e alusiva ao Ano Internacional da Física. Muito bem. Em breve estaremos apresentando outros relevantes, outros importantes documentos e conteúdos científicos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Conteúdos esses, documentos esses registrados sobre os mais diversos formatos. Muito obrigado a todos.